Fala família do Family Place! Eu sou a Kissy Missy e esse é o Hugwug! E nós estamos aqui para ver uma história da Mommy Long Legs! Eu acho que é uma história triste, mas é de amor! Então deixa seu like, né Hugwug? Hugwug tá mudo, gente! Deixa o like, deixa o like pra mim, pra mim, pra mim, tá bom? Então vamos assistir esse vídeo! Hashtag Hugwug! Isso, comenta a hashtag Hugwug! Ô Kissy Missy, quero ver quem vai ganhar! Rodrigo, roubaram o nosso lugar por aqui! Eu já sei! Oi, Hugwug! Cara, olha quem apareceu por aqui! Tá, hoje eles vão participar do nosso vídeo! Kissy Missy, sentadinha aqui! Na, na, neném, que a cuca vai ficar! Tá bom, Rodrigo, chega! Vamos assistir! A Kissy Missy vai ficar aqui, ó! Vamos lá! Mommy Long Legs está triste! Ah, não! Já começa o vídeo na maldade! Sunrise e Vanny rindo da Mommy Long Legs! Nem um segundinho! Detalhe, né? Os dois maldosos, né? Vamos lá! Não explicou se é o Riley não! Olha lá, ela triste, chorando! Ela está amarrada! Eles amarraram ela com o próprio braço dela! Ela deu um nó! Deram um nó com os braços dela, coitada! Hum, olha lá! Já deu um sorrisinho, já! O que é isso? Ah! Olha quem é o Cupido! O Among Us! Flechou o coração da Mommy Long Legs! Gente, vocês estão vendo isso, gente! E se você deixasse o braço? O braço ia ficar amoroso? Pergunta se o que o Riley não faz... Que eu não sei responder! Se inscreve no canal e ativa o sininho, gente! Porque, ó! Olha lá! Mas o Huggy Wuggy não está gostando muito disso, não! Ele deu... Deu no pé! Olha lá! Ele correndo! Olha lá! Ele tremendo! E ela lá, apaixonada! Olha, mãe, meu colar! Maravilhoso o seu colar! Olha lá o Huggy Wuggy! Ela achou ele! E ele, ó! Correndo! Eita! Peraí! Sério que eu sou tão feio assim? Não, é a Mommy Long Legs que deve ser feio! Porque é ele que está fugindo dela! Nessa animação aí não me desenharam direito! Tem que... Tem que diminuir o aumento! Tem que o quê? Diminuir o aumento do salário! Olha lá! Vamos ver! Que ideia que ele teve! Olha lá, olha lá, Rodrigo! Chamando ela, ele vai fazer alguma maldade com ela! Ela lá toda feliz pensando... Cara... Um monte de ratoeira! Um monte de ratoeira! Ah, não! Uma mão! Você viu o galo dela, né? Fofo! E ele rindo dela! Huggy Wuggy! Maldoso! Isso mesmo! E ela nem ligou! Olha lá! Ela nem ligou! Ai, você é tão fofo! Cara, você viu a linguinha dela? Galera, olha isso! Fica vendo a linguinha! Ó! Olha lá! Cadê? Ô, Rodrigo! Assiste, Rodrigo! Fica vendo a linguinha dela! Olha lá! Eu sou malvado mesmo! Tá bom, Huggy Wuggy! Vamos ver! Olha lá! Não adiantou nada ele fazer maldade! Olha o player! Ah, me ajuda! Ah! Cara, muito engraçado! Ah, teve uma ideia! O que ele vai fazer? Você viu, mãe? Tem uma dinamite? Tinha uma dinamite! Uma bomba ali junto! Será que ele vai dar um presente? Uma dinamite? Ah, não! É muita maldade! Ele pegou tudo! Só não enxerga a dinamite! Olha lá! Huggy! Huggy! Ela já vai achar que é pra ela! Vai abrir e vai... Bum! Na cara dela! Olha lá! Olha lá! Ah, não! Player! Olha lá! Ele arrancou o player! Ah! Ah! Cara, é a primeira vez que eu não fico com dó do Huggy Wuggy! Porque isso não se faz, Rodrigo! Você não acha? Eu tô com medo! Ah, você me ficou com medo! Esse foi o vídeo de... Eu vou falar! Eu sou um dono do canal! Eu vou hackear esse canal! Esse canal é meu! Então, se inscreve no canal! Ativa o sininho! E deixa o seu like! Manda esse vídeo pra todo mundo, por favor! É isso! Ei! Ei! Ah! A gente pode mandar pra Mome Long Legs? Pra Mome Long Legs! Então é isso! Tchau! Tchau! Comenta Long Legs! Comenta Long Legs! Tchau! Tchau! Gente! Já acabou o vídeo? Já? Já acabou! Yeah! Tchau!